Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje, pela primeira vez, eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês. Já faz um tempo que eu quero compartilhar com vocês por meio de vídeo e eu decidi que dessa vez, ao invés de ficar na vontade, eu vou gravar todo mês quais foram as minhas leituras do mês anterior, mostrando também qual foi o melhor livro e o pior livro que eu li nesse mês. Eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras em ordem cronológica, lembrando que todas as resenhas, aquelas que já foram postadas no blog, vão estar aqui embaixo, os links, para quem quiser saber mais da história e conferir o que eu achei dos livros. Bom, a minha primeira leitura do mês de junho foi quase uma releitura. Na realidade, eu já tinha tentado ler esse livro várias vezes, eu começava, parava, eu não lembrava onde eu tinha parado, tinha que recomeçar tudo de novo, e apesar de ser um livro que eu queria muito ler, eu não estava achando o tempo certo para a leitura, e esse mês eu falei que eu ia ler até ele, afinal, o que foi muito bom, que foi O Anjo Mecânico, da Cassandra Clare, mesma autora de Instrumentos Mortais. É uma trilogia, as peças infernais, a galera Record já publicou dois aqui no Brasil. O terceiro está previsto para outubro, que vai fechar a trilogia, com certeza com chave de ouro, eu estou muito ansiosa. Eu adorei o livro. Por que eu gostei? Porque a época Londres Vitoriana é uma época que eu adoro, ele tem esse ar histórico, cultural, as roupas, as convenções sociais da época, que eu gosto muito, e os personagens principais são incríveis. Sem contar que a autora, por si, escreve muito bem, ela trabalha muito bem com o emocional, com ação, com suspense, ela vai ligando uns fatos de uma forma assim, que você acaba o livro de forma... Você pensa, não, isso não aconteceu. E esse livro foi o que fez... Ele fez isso comigo, ele me deixou muito surpresa pela temática da obra, pelos personagens. Eu achei que eu nunca ia encontrar personagens tão bons quanto eu conheci por meio de Instrumentos Mortais, mas aqui, o Jace, que me perdoe, o Will ganhou. Os personagens principais é o Will, a Tess, o Jem, e o Will é ganho disparado. De toda a série dos Caçadores de Sombras, ele é o melhor. É um personagem que consegue superar o Jace, o que, para quem gosta, sabe que não é nada fácil. De qualquer forma, eu indico muito a trilogia, até para quem não leu Instrumentos Mortais, para começar por essa é uma boa, mas para quem já leu Instrumentos Mortais também, é até importante a leitura, já que a segunda autora, a partir do quinto livro de Instrumentos Mortais, as séries vão começar a se interligar. E a gente vê que vários personagens que estão presentes aqui também estão presentes em Instrumentos Mortais, então tem uma correlação bem bacana. Eu terminei, adorei, não consegui me segurar. Já parti para o segundo, que foi a minha próxima leitura de junho. É o Príncipe Mecânico, que consegue ser ainda melhor que Anjo Mecânico. Anjo Mecânico eu classifiquei com quatro estrelinhas, porque é o que eu disse antes, o começo da história não me prendeu. Eu tive que tentar várias vezes para poder achar o tempo certo da narrativa. A trama só melhorou mesmo quando os três personagens principais se encontraram. Quando a narrativa estava separada entre a Tessa e o Jane e o Will, em dois blocos diferentes, eu não consegui me envolver tanto, mas quando eles se encontraram, pronto, me apaixonei. E esse aqui ainda foi melhor que o primeiro, esse entrou para a lista de favoritos do mês e do ano. Foi uma leitura que me surpreendeu muito. Os segredos que fazem, estão tão presentes no primeiro, são revelados aqui, muitos deles. E a autora apela para o emocional do leitor. O Will, que é um personagem que eu falei para vocês que eu gostei muito do primeiro, ele tem aqui os seus segredos revelados e é de apertar o coração do leitor. Eu chorei, eu falei não acredito e quando eu pensei que as coisas iriam melhorar, a mocinha me surpreendeu e fez as suas escolhas. Por que eu digo isso? Porque aqui nós temos um triângulo amoroso e ela tem que escolher um lado só, um deles. E aqui a autora já partiu para puxar para a sua escolha e deixa a gente com o coração muito apertado. A gente fica, quem será? Quem será? O que ela vai fazer? Porque por mais clichê que os triângulos amorosos sejam, aqui não é nada forçado. Aqui é muito natural e a gente não consegue escolher um lado só. Então eu me apaixonei pelos personagens, pela história, me envolvi demais. Um livro ótimo, a autora é ótima, eu estou cada vez mais apaixonada por ela, pela forma incrível como ela criou esse mundo e fica juntando o passado com o presente e com o futuro nas próximas sagas que ela vai lançar, muito bom mesmo. E aí eu estava lá nessa parte sobrenatural, steampook, e resolvi partir para uma coisa mais neutra, contemporânea. Recebi da editora, já parti para a leitura, O Futuro de Nós Dois, do autor Jay Ashery. Não sei pronunciar o nome da segunda autora. É um livro bem bacaninha também, se eu não me engano foi 4 estrelas. E eu gostei da premissa. Aqui são dois jovens, a Emma e o Josh. Eles são amigos desde pequeno ou algo assim. Eles moram, são vizinhos, né, então eles têm uma amizade bem forte. Mas teve aí e sofreu alguns abalos. E aí ela ganhou para o seu primeiro computador e ela chama, acho que ela chama para mostrar a ele. E ele entrega um CD. Lembra, galera, aí quem é dos anos 90, aqueles CDs de instalação? Então, ela ganha um com alguns bônus para acessar a internet. Internet discada, aquela bonitinha que faz aquele barulho bacana. Então, essa é a internet aí. E ela descobre lá, ela entra na internet e descobre um ícone de uma coisinha azul chamada Facebook. Quando ela entra no Facebook, ela vê ela no futuro. Ela vê como ela vai ser, o que ela vai estar fazendo. E a partir da visualização do perfil dela, ela descobre que todas as atitudes que ela toma no presente podem mudar o futuro dela. E aí pensa, você é jovem? Você não... sei lá, como você vai saber o que você realmente quer do futuro? Como você vai saber por pequenos posts no Facebook que o seu futuro não é como você queria que fosse? E aí ela vê algumas coisas que talvez ela não goste hoje, mas pode ser bom para ela no futuro. Mesmo assim, ela resolve o que quer mudar. E aí fica esse joguinho de você... Tanto o lado de você se importar mais com o Facebook do que viver a sua vida, que é uma mensagem muito bacana dos autores, mas também daquela coisa de você... do seu... como as suas escolhas no presente influenciam no seu futuro. E aí eu saí do juvenil e parti para o adulto com a leitura de Só Tenho Olhos Pra Você, que é o quarto volume da Família Destruvens, da Bela Andra, que foi lançado pela Novo Conceito o mês passado, retrasado. Acho que no começo de junho ou final do mês anterior. E eu gostei bastante. Não foi o meu melhor... não foi o melhor livro que eu li da série até agora. Eu gostei mais do segundo livro, que é do Marcos, o irmão mais velho. Mas esse aqui, ele tem aquele diferencial assim... As pessoas me perguntavam... me falavam muito em comentários, até pelo Twitter, que o que não gostavam dessa série é daquele romance explosivo instantâneo. Tipo, você conhece a pessoa, olha nos olhos dela e você sabe que aquela pessoa é seu amor pra vida inteira. Tipo, hã? Então... Aqui não tem isso, porque quem tá narrando é a Sophie. Ela é uma das únicas mulheres da família. Então, esse é um dos poucos livros que é narrado por uma mocinha. E ela... é... o casal principal aqui, nesse caso, já é um conhecido dos leitores. Então, se você já leu o terceiro livro, você já conhece esse casal. Você já sabe um pouco da história, já sabe dos sentimentos dela, já sabe por que eles não estão juntos. Então, quando começa a história, tipo... Não é aquela coisa que o leitor consegue aceitar. Ele consegue entender o sentimento aqui e até as atitudes dela de querer mostrar pra ele que ela é uma mulherona e que ela quer conquistar ele pronto. Então, é bacana. Claro que tem toda aquela coisa da Bela Andre que é muito rápida. Aceitação, clichê, romance açúcar, água com açúcar. Mas, pra quem gosta do gênero, é gostoso. E entre os livros da Bela Andre, os leitores não vão ter esse problema de não aceitar o romance instantâneo, porque aqui não tem. Então, eu gostei bastante. Eu indico. No geral, essa é uma série que me agrada. Eu gosto desse tipo de romance, que me lembra muito os romances de banca que eu tanto gosto. Que por mais que seja fantasioso, tem aquele final feliz, que é o que a gente... Que importa nesse tipo de literatura. Que ela é pra interter mesmo. E aí, eu saí do adulto, voltei pro juvenil e voltei pro sobrenatural com... Com... Ai, gente. Laços de Sangue, da Michelle Mead. Que é um spin-off de Vampire Academic. Na realidade, eu não entendo ele muito com spin-off. Porque... Ah, não sei. Na realidade, ele é como se fosse mesmo uma continuação de Vampire Academic. Só que aqui, ele é a partir do ponto de vista da Sidney. Gente, esse livro é muito bom. Me surpreendeu muito. Valeu muito a pena esperar a edição da CIA de Letras pelo selo da seguinte pra poder ler. É um livro que eu queria ter lido antes. Eu quase li ele em e-book, mas eu fiquei esperando a editora e valeu muito a pena. Realmente, eu me surpreendi. Eu não sei ainda. Depois de acompanhar a Vampire Academic, de ler o primeiro livro da série Sucub... Que eu não sei assim que se pronuncia. Que é a série adulta da autora. Eu ainda consegui me surpreender com ela, mas é... Muito, muito bom mesmo. Aí, mas aí tem as minhas ressalvas. Só leia se você já terminou a Vampire Academic, ou seja, se você já leu o sexto livro. E a boa notícia é que vai ser lançado no final desse mês, ou no primeiro dia do mês que vem, em agosto. Então aí, logo vocês vão poder lê-lo. Ou só leia se você não vai ler Vampire Academic. Porque por mais que pareça uma continuação, é uma história totalmente nova. São novos personagens principais. E então, você pode ler de forma separada, que não tem problema. Mas não esqueça, se você acompanha a Vampire Academic, termina em primeira série, antes de começar esse. Pra não soltar spoiler, só posso dizer que a Sidney é incrível. Ela é tão fera quanto a Rose. E aqui a gente tem muito do Adrien, gente. Então, é muito, muito lindo. Demais. Fofo e... Sei lá, é só... É só, se eu for falar aqui, eu só vou babar arco-íris, porque realmente é uma das minhas novas séries queridinhas. Eu estou louca para ler o segundo, que a editora vai lançar ainda esse ano. E aí, lembra que eu falei pra vocês que eu estava evitando as minhas leituras no Kobo, né? Pois é. Mas, claro, que eu... Pelo menos um livro eu tinha que ler no Kobo. As minhas leituras do Kobo geralmente são New Adult, então vocês sabem. Quem me acompanha no Scooby sabe que se deixar, eu só leio New Adult, que é um problema, é o meu atual vício. E aí, eu procuro indicações no Goodreads. Eu procuro quais são os livros desse gênero mais lidos, os que estão mais comentados. Eu sempre estou lá olhando. E um dos livros que tem uma votação muito boa é a Léo, da Mia Sheridan. Não sei o que é assim, espero que vocês consigam ver aqui. Esse livro, dos que eu mostrei pra vocês, é o único que não tem resenha no blog, mas ele está no meu último, Atualizando o Kobo, que eu coloco pra vocês um pouco sobre as minhas leituras no Kobo. Vou deixar o link pra quem quiser dar uma olhada. Aqui é uma mocinha e um mocinho que eles se conheceram no orfanato. E eles fizeram uma promessa de que iam um procurar pelo outro, depois que eles atingissem a maioridade, porque eles são afastados de alguma forma. E aí, ela recebe uma visita falando que aconteceu uma tragédia com esse amor da vida dela desde a infância. E aí, as coisas evoluem pra um caminho muito emocionante, assim, da mocinha tentar se superar, porque ela tem uma vida muito difícil, apesar dela ser muito batalhadora, mas também muito previsível, o que foi o que me incomodou na leitura. O que não quer dizer que ela é ruim no todo. E aí, eu voltei novamente pro Jovem Adulto, que eu li bastante Jovem Adulto, né, no mês de junho. Foi a minha última leitura do mês pra bater a meta. É o Will e Will. Eu já falei pra vocês dele um monte na última caixinha de correio, né, gente. Eu adorei esse livro, ele não é o melhor livro do autor, do John Greenham, ou do David, eu não sei, porque aí eu não li mais de um livro dele, então eu não sei te dizer pra vocês se é o melhor livro do autor. Mas não esperem aqui a culpa das estrelas, não, nada de chororô, nada emocional dessa forma. E também não esperem que é um livro essencialmente homossexual. Apesar de ter isso, ter uma premissa, esse não é o ponto principal da história. Na realidade, o romance não é o ponto principal da história. Só que, engraçado, não é o romance, mas é o amor. O amor como? Entre amigos, entre familiares, entre namorados. É o amor que motiva a vida. E esse é o ponto principal do livro, por isso eu gostei tanto. Porque ele coloca os jovens confusos, com medo, depressão, com dúvidas e mais dúvidas, tendo que aprender a amar e se deixar amar. Amar suas diferenças, amar os seus semelhantes, amar os seus familiares, amar os pais mesmo nas dificuldades. Então, é muito bom. E aí eu pergunto pra vocês, entre essas sete leituras, quais livros vocês acham que estão entre o meu top, o meu favorito do mês, e entre o pior livro do mês? Pois é, pois é, pois é. O pior livro do mês, acho que vocês já devem ter percebido, isso não quer dizer que ele foi o pior da minha vida. Não, o pior entre as minhas leituras do mês foi Léo. Não foi porque o livro, não é que o livro seja ruim, é que entre os livros que eu li, foi o que menos me marcou, o que menos teve uma classificação geral pra mim, seria o que entra, ele tá ali em sétimo lugar, bem ruimzinho. Agora, o top, é difícil escolher um livro melhor, mas se eu fosse dizer pra vocês aqui quem tá em primeiro lugar, quem vocês acham, quem vocês acham é Príncipe Mecânico, que foi incrível, que me emocionou muito e que é um livro que me marcou. E além de ser livro favorito, de ser série favorita, tem personagem favorito, então, e Triângulo Amoroso favorito, então é muito favorito pra um livro só. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem também desse tipo de vídeo, porque mês que vem eu mostro pra vocês quais estão sendo as minhas leituras do mês de julho. Pra quem gostou, vocês podem se inscrever no canal, se vocês quiserem, estarem aí recebendo as atualizações, e dá um curtir pra ajudar a compartilhar e divulgar o livro. Beijo, galera... o vídeo, não o livro. Beijo, galera, até o próximo vídeo. Tchau!